Bom, deixa eu dar uma boa noite para o Barbieri, né? Eberson ao vivo na 102 FM, mais uma vez prazer falar contigo, Barbieri. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, né? E você tem em alguns estádios algumas circunstâncias, pressão diferente. E hoje o que nós vimos nos 22 primeiros minutos foi o Bragantino tomar 3 gols. Faltou dentro de campo, principalmente dos atletas, naquele momento entender o quanto é difícil e ficar muito mais ligado no começo do jogo contra um time como esse do Atlético e jogando em casa? Boa noite. Boa noite, Eberson. Prazer falar com você e com os ouvintes. Eu acho que realmente a gente fez um primeiro tempo muito ruim. Um primeiro tempo em que a gente não conseguiu se encontrar dentro de campo e que a gente praticamente em nenhum momento tirou o adversário do conforto dele, da proposta dele. E eu acho que o placar criou uma dificuldade a mais pra gente porque ficou muito elástico no intervalo. Depois a gente tentou buscar, mas o jogo já estava muito bem desenhado. Eu acho que a gente conseguiu mudar de postura no segundo tempo. Mas, no geral, o sentimento é de insatisfação, com toda certeza. Porque a gente tem condições e deveria ter produzido mais, deveria ter feito um jogo diferente daquele que a gente fez. E foi um segundo tempo muito diferente, né, Barbeira? Nós acabamos de ouvir o técnico Luiz Felipe Escolar. Inclusive, ele elogiou muito o time do Bragantino, elogiou o teu trabalho e disse que é uma das equipes mais difíceis de jogar contra. Porque ela é muito reativa. E aí, entendeu ele também que essa marcação forte na saída do Bragantino teria dificultado esse trabalho. Você concorda? Eu acho que sim. Eu acho que a gente errou demais. A gente não conseguiu encontrar os espaços como normalmente a gente encontra. Tanto é que a gente trocou, talvez, mais do que o dobro do número de passes. Mas não conseguiu, como eu digo, tirar eles do conforto, né? Não conseguiu efetivamente criar situações boas. Eu acho até que a gente finalizou um número grande de chances. Que também acho, se eu não me engano, mais do que o dobro. Mas não estou trazendo esses números para justificar. Eu acho que, no geral, o sentimento e avaliação que a gente faz do jogo é que nós deixamos a desejar. Que a gente deveria ter tido uma outra condição, uma outra postura. E tentar competir num nível melhor daquele que a gente apresentou no jogo. É uma derrota ruim, é uma derrota difícil. E agora a gente precisa ter muita sabedoria para mudar, para encontrar soluções. Mas, principalmente, para entrar nos jogos de outra maneira. Eu acho que, contra o Santos, a gente já tinha dado espaço demais num primeiro tempo. E depois conseguiu buscar. E a gente precisa virar essa chave para poder pontuar. Agora, com os jogos em intervalos maiores, vai, BR. Qual é o trabalho específico que você pretende fazer? E eu queria te perguntar também sobre algumas peças. Porque nós vimos hoje o Miguel muito bem quando entrou no lugar do Yorra. O Alejandro já se movimentando na partida de uma maneira diferente. E como tem sido o bate-papo com esses atletas que perderam um pouco de espaço. E que tem ainda uma temporada pela frente para recuperar? Bom, na semana agora a gente tem que procurar trabalhar todas essas coisas que a gente decidiu a desejar. Enfim, não quero citar uma por uma. Mas focar especificamente nisso. Claro, levar em conta o adversário. Porque a gente precisa fazer um jogo definitivamente muito melhor do que aquele que a gente fez hoje. Existe sempre uma conversa com os jogadores. Existe sempre o intuito de continuar trabalhando, desenvolvendo. Ainda que o momento muitas vezes não seja o melhor individualmente. E eu concordo com você. Eu acho que se tem algo de positivo que a gente possa tirar, eu elencaria dois pontos. Eu acho que a entrada do Miguel. Eu acho que o Alejandro se movimentou também. E o fato de que a equipe, apesar de tudo, não se entregou. Eu sei que isso soa como o básico. Mas é um ponto importante. Mesmo estando com quatro gols contra, a gente continuou tentando, buscando. Conseguiu fazer dois. Não foi suficiente. Por isso que a gente precisa melhorar. O time do Braga é sempre um time muito reativo. Existe ainda uma possibilidade agora com o trabalho, com o tempo para se trabalhar. Que era algo que não ocorreu, por exemplo, até o mês de maio praticamente. De ter, quem sabe futuramente, Barbieri, uma formação com dois meias. Hoje você optou por tirar o Iorra e colocar o Miguel. Mas o Iorra também estava bem na partida, pelo menos procurando criar algumas situações. Existe, quem sabe, amanhã depois, uma possibilidade de você ter dois meias? Seja o Iorra ou até mesmo o Miguel ou até alguém que possa surgir? Sim, existe. Todas as possibilidades estão em aberto. Na verdade, o Lucas é muito mais próximo de um meia do que de um volante. Mas eu entendo a pergunta, entendo e eu acho que sim. Depende de mais fatores para que eu tome essa decisão. Depende do momento deles, depende da condição do adversário, depende da estratégia, do plano que a gente traça. Mas é uma possibilidade. A queda de rendimento do Arthur, ou até usar de uma maneira diferente. Depois da lesão, o Arthur não foi o Arthur que a gente conhece na temporada passada, os seus melhores momentos. Ainda está faltando confiança. O que está faltando para que o Arthur volte a estar entre os principais atacantes do futebol brasileiro, como já foi? Olha, Edson, é difícil responder de forma assertiva. Eu concordo com você. Eu acho que ele tinha apresentado uma evolução em relação ao que ele apresentou em jogos anteriores. Ele vinha até evoluindo bem. Eu acho que hoje é até difícil eu fazer uma avaliação dele, porque eu acho que o conjunto todo deixou a desejar. e não sei efetivamente te responder. O que eu posso te responder é que, sem dúvida nenhuma, a gente tem consciência de que aquele Arthur que a gente conhecia antes da lesão ainda não voltou. Ele sabe disso, a gente tem conversado, eu tenho posicionado ele da expectativa, mas não tem nenhum botão que eu possa apertar e a coisa acontecer. Eu preciso tentar continuar estimulando ele, desenvolvendo, dando espaço e confiança. E quando ele não entregar, eu preciso optar por outro jogador. Isso é um fato. Até para a gente finalizar, hoje você fez uma alteração. Voltando ao jogo de Santos, você colocou o Sorriso, e ele participa inclusive da jogada que saiu o gol do Lancândido e acabou entrando de uma certa maneira bem. Hoje você opta nessa posição pelo Carlos Eduardo no segundo tempo, porque se deu essa substituição específica, se pelo menos nas últimas partidas o Sorriso era quem estava galgando o espaço junto até mesmo com o Bruno Tubarão. O Carlos vinha treinando bem. Eu acho que o Sorriso também merecia uma oportunidade. São decisões que eu tomo que muitas vezes até fico mais, principalmente porque o Carlos tem um conhecimento maior do campo. É um campo diferente, é um campo difícil, é um campo em que você demora para se adaptar. E o Carlos, por ter passado um bom tempo aqui, por ter jogado, por ter feito gols, eu achei que ele podia já entrar e conseguir nos auxiliar melhor do que eu colocar o Sorriso, esperar o Sorriso se adaptar à condição, se desenvolver e tudo mais, foi essencialmente por essa questão.